Olha o cruzamento para a área, tirou o Ebert, voltou, brigou lá na ponta, Rony cruzou, olha a bola sobrando o Bilu! Gol do Corinthians! É dele, é de Rafael Bilu aos 27 minutos do primeiro tempo! O Corinthians 1-0 para o Porto, Rafael Bilu, nome do gol! E aí vem o Corinthians, olha só a bomba, que golaço! Gol do Corinthians! É dele, é de Rony, aos 29 minutos do primeiro tempo! Mandou uma bomba lá de fora para a festa do torcedor corintiano! E olha só, a bola lançada ali à frente com o Rafael Bilu, grande lance, se escolhe, empolga, vai cruzar, levantou, bola alta, passou do outro lado, o Natan vai marcar! Gol do Corinthians! É dele, é de Natan, aos 46 minutos do primeiro tempo! Natan, o nome do gol, 3 Corinthians, 0 Porto! Caio, recua para o Ebert, pressionado, consegue passar para o Pedro Henrique, olha só, o Corinthians recupera a bola! Fabrício, olha, vem avançando, tocou lá na ponta, Rafael Bilu, invadiu o Marildu, bateu cruzado, pega o boleiro, rebote do Natan! Gol do Corinthians! É dele, é de Natan, aos 12 minutos do segundo tempo! Natan, no esforço, na habilidade, o nome do gol, mais uma vez em Itu, Corinthians, 4, 0 para o Porto! Lançamento lá na ponta, Gustavo Mantuan, jogou no meio, olha o Rafinha, está de frente, tocou de lado, Daniel Marcos, pintou mais um, cavadinha, levantou, Mantuan de cabeça! Gol do Corinthians! É dele, é de Gustavo Mantuan, aos 44 minutos do segundo tempo! E aí vem, o Gustavo Mantuan, levou para o fundo, lá na grande área, tentou, cruzamento, é pênalti! Mergulhou o Ebert para interceptar o passe! A bola bateu no braço dele, o Arthur interpretou como uma penalidade máxima! Está lá o João Celere para a cobrança, vai ser autorizado! Partiu para a bola, o Camisa 9, o Corintiano bateu! Gol do Corinthians! É dele, é de João Celere, aos 47 minutos! Apita o árbitro, termina o jogo aqui em Itu! 6 para o Corinthians, que avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e enfrenta o RB Brasil na próxima fase! 0 para o Porto de Caruana!